Juntar a tua fantasia, um pouco de ilusão Uma pitada de magia e de imaginação Sonha por dentro e por fora, o que for há de ser Anda, venda e está na hora, não tens nada a perder Lá estarás quando acontecer, saberás o que tens de fazer América, América Também fui longe de ti, sonhando vamos conhecer a América América, América Nunca mais vais esquecer o que juntos vamos viver na América